Mercado Flor de Teresópolis Rede Quibarato na Beira Linha As ofertas não param Músculo Bovino R$ 27,90 Contrafilé ou Alcatra R$ 29,99 Coxa e Sobrecoxa Sem Dorso R$ 7,99 Drumete R$ 9,99 Carré Suíno R$ 14,99 Salsicha Pif Paf El Nobre R$ 7,99 Mercado Flor de Teresópolis Rede Quibarato na Beira Linha Rua Beira Linha 820